E aí pessoal, beleza? Amurdinho aqui, uh! Bom, esse vídeo aqui é bem rápido, fácil e simples demais Mas tem uma galera que tá me perguntando aí, o pessoal comenta no vídeo como é que faz pra pegar o ovo Então eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo anterior, eu mostrei como faz pra você chegar no P.E.K.A. Punch E aliás, é disso que a gente precisa pra poder pegar o ovo, beleza? Então, se você já aprendeu como chegar no P.E.K.A Punch, é só você pegar o dragão, chegar aqui E também tem outra forma de chegar no P.E.K.A Punch que eu vou mostrar pra vocês Mas tá, a gente descobriu na live ontem, então fica ligado aí que vai sair mais vídeo É, então certo, você chegou aqui no P.E.K.A Punch, cara É só você descer, você vai ver que tá cheio de ovo no chão aqui Tem essa área do esgoto, que é a saída desse local É só você olhar pra cima, você vai avistar o ovo Então basta a pena você dar um tirinho, né? É até estranho você pegar um ovo e dar um tiro Mas é assim que você pega o ovo, você dá um tiro no ovo e ele vai cair Então é só você pegar esse ovo de dragão E aliás, aí também é essencial pra você concluir o easter egg Pra você pegar a luva, que mais tarde também eu vou mostrar aí em vídeo como você faz, valeu? Eu sei que foi rápido e fácil o vídeo, mas tinha uma galera perguntando Então se você chegou até aqui, não esquece de deixar aquele like, aquela moral, hein? Lembração, beijunda, até mais! Tchau!